Um dos mais influentes jornalistas brasileiros e que completa 50 anos de carreira, Paulo Henrique Amorim, lançou em Teresina o livro O Quarto Poder, Uma Outra História, surgido de um curso sobre a história da televisão brasileira, ministrado pelo autor. O primeiro caso do livro fala de uma entrevista com Juscelino Kubitschek, confidenciando alguns fatos políticos. O livro é a minha visão de como se construiu e se desenvolveu, a indústria da televisão comercial no Brasil, e eu acrescento a essa narrativa o meu testemunho de repórter. E faço isso, inclusive, de uma maneira que eu considero até certo ponto original, que é a reprodução fotográfica das minhas anotações como repórter, com meus caderninhos de repórter. Então, eu tenho documentos que vão desde o ex-presidente Juscelino Kubitschek, quando ele já não era mais presidente, até o presidente Lula, no segundo turno da segunda eleição dele. E aí eu encerro a narrativa para poder depois escrever um outro livro. O jornalista deixou o público compenetrado em suas narrativas e análises. Amorim se apresentou em pé, usando com desenvoltura recursos de um verdadeiro stand-up, como pausas dramáticas e mudanças inesperadas de entonação, colhendo muitos risos e aplausos. Integrando à mesa de honra, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temisto Tresfilho, o deputado estadual João de Deus e demais autoridades. O jornalista renomado coloca para nós uma análise histórica, desde o golpe militar até hoje, a influência que nós temos tido ao longo desses anos da imprensa em nosso país. Nós sabemos e coloca a imprensa como um quarto poder, por conta da sua importância no meio econômico e principalmente nas decisões políticas que nós tivemos ao longo dessas décadas. Isso deve ser um livro que deve servir de lição aí. Deve ter muito a ensinar para aquelas pessoas que convivem no meio da imprensa e até mesmo para aqueles que fazem a imprensa como você e tantos outros. A gente que está militando na área política, certamente precisa ter esta concepção da realidade e valorização desse quarto poder, que é uma realidade entre nós. É um livro que tem qualidade pela história do jornalista, que já passou quase todos os meios de comunicação no nosso país. Então, acredito que este livro trará um subsídio enorme sobre o quarto poder, que é o poder da imprensa no nosso país.